Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão, mete com pressão é só pirocadão Mete, 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 mete Ó, desse jeito tá foda, causada do YouTube, causada na porra, página Briga na porta do colégio, tal quebrado, aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, ô piranhão Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão, mete com pressão é só pirocadão Vente com pressão Ela vende, 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 paca vende, vende, paca Ela vende, 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 paca vende, paca É só pirocadão, mete com pressão é só pirocadão Vente com pressão É só pirocadão, é de compressão, é só pirocadão Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão, mete compressão, é só pirocadão Mete, 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 mete Mete, mete compressão, só pra tudo na, você tá me deixando putezão Oi, só pra tudo, porra, 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 porra Só pra tudo na, você tá me deixando putezão, oi, só pra tudo, porra, porra, porra Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão, mete compressão, é só pirocadão Vem de aber buried... Ela vem de... B edge... Vem de pairson É só pirufatão É só pirufatão Vem de compressão Tchau, tchau.